S.F. Nem de graça, eu quero ela, só que não Porra nenhuma, se mandar mensagem eu vou logo responder Disponível pra você, disponível pra você Porra nenhuma, se mandar mensagem eu vou logo responder Disponível pra você, disponível pra você Onde quiser me encontrar, bebê Eu tava decidido, eu tava resolvido Foi ver ela nos stories, eu lembrei Todo mal que a danada me fez O tanto que eu sofri, comi na sua mão Ela foi castigo, foi B.O. pro meu coração Sinceramente, tem base não Nem de graça, eu quero ela, só que não Porra nenhuma, se mandar mensagem eu vou logo responder Disponível pra você, disponível pra você Porra nenhuma, se mandar mensagem eu vou logo responder Disponível pra você, disponível pra você Porra nenhuma, se mandar mensagem eu vou logo Disponível pra você, disponível pra você Porra nenhuma, se mandar mensagem eu vou logo responder Disponível pra você, disponível pra você Onde quiser me encontrar, bebê Já sabe Outro sabor Chamele Porra nenhuma, CBB Amigo, não se assuste se alguém perguntar Como você entrou no calendário lunar Eu vi, ganhou destaque, estão comentando Mensagem em chinês, seu Insta tá bombando É só ela postar, pra ele comentar E você nem percebe o que tá rolando Se for lá no DM, certeza vai achar Mensagem do arroba oficial, pé de pano Esse é o ano do boi A Santinha posta foto, o Ricardão comenta Oi, 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 oi Esse é o ano do boi Sua mulher posta uma foto, o pé de pano escreve Oi, oi, oi Esse é o ano do boi A Santinha posta foto, o Ricardão comenta Oi, oi, oi Esse é o ano do boi Sua mulher posta uma foto, o pé de pano escreve Oi, 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 oi Chamele É sobre isso, bebê Outro sabor É o ano do boi Ah, já foi Amigo, não se assuste se alguém perguntar Como você entrou no calendário lunar Eu vi, ganhou destaque e estão comentando Mensagem em chinês, seu Insta tá bombando É só ela postar, pra ele comentar E você nem percebe o que tá rolando Se for lá no DM, certeza vai achar Mensagem do arroba oficial, pé de pano Isso é o ano do boi A Santinha posta foto, o Ricardão comenta Oi, oi, oi Isso é o ano do boi Sua mulher posta uma foto, o pé de pano escreve Oi, oi, oi Isso é o ano do boi A Santinha posta foto, o Ricardão comenta Oi, oi, oi Isso é o ano do boi Sua mulher passou uma foto, pede pano, escreve oi Oi, 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 esse é o ano do boi A santinha, a bosta, foto, ricadão Oi, 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 esse é o ano do boi Sua mulher passou uma foto, pede pano, escreve oi Oi, oi, oi Cuidado aí, pede pano, tá na área Outro sabor Oi Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Outro sabor Tchururu, tchururu Só quero estar no teu pensamento Dentro dos teus sonhos e do teu olhar Tenho que te amar só no meu silêncio Num só pedacinho de mim Eu daria tudo pra tocar você Tudo pra te ter outra vez Já me conformei, vivo de imaginação Só não posso mais esconder Já me arrumar Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúmes de que pode amar você Que pode ter você pra sempre Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúmes de que pode amar você E pode ter você pra sempre Eu só quero estar no teu pensamento Dentro dos teus sonhos e do teu olhar Tenho que te amar só no meu silêncio Num só pedacinho de mim Eu daria tudo pra tocar você Tudo pra te ter outra vez Já me confumei, vivo de imaginação Só não posso mais esconder Xameta Eu tenho inveja do som que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho seúmes de quem pode amar você E pode ter você pra sempre Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho seúmes de quem pode amar você E pode ter você pra sempre Tchururu, tchururu, chapéu Tchururu, tchururu É só isso Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Mais romântico do Brasil Outro sabor Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Tchururu, tchururu 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 Por que tem que ser assim, ver os sonhos se perdendo Uma linda estrela eu vi brilhar, lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar e olhando pro céu Pedi pra você voltar Só queria te dizer, eu te amo Só queria te dizer, eu te amo Te amo Tô demais te amar assim, ter um mundo e não poder te dar Por que tem que ser assim, ver os sonhos se perdendo Tô demais te amar assim, ter um mundo e não poder te dar Por que tem que ser assim, ver os sonhos se perdendo Tô demais te amar assim, ter um mundo e não poder te dar Por que tem que ser assim, ver os sonhos se perdendo Tô demais te amar assim, ter um mundo e não poder te dar Por que tem que ser assim, ver os sonhos se perdendo Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer, mais me lembro Não tem jeito, não tem jeito Desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você tá grudada em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive no meu coração Eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Outro sabor Se você ainda quiser voltar Não demore, eu não sei ficar desse jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você tá grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Esse F mudada em mim É sobre isso bebê Não está fácil não Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar Outro sabor Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu O meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Outro sabor Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois a sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor Sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Tudo bem Não dá pra segurar Tanto amor Tem um segredo pra contar Eu não sabia Eu não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vem aprender a amar também Deixa o seu corpo ir mais além Pra sorrir, pra chorar Tudo parece novo E fora do ar Só vejo o brilho dos seus olhos Onda de sentimento Onda de sentimento Só pra me avisar Que estamos juntos Que estamos juntos Nesse sonho Eu preciso ter você Uma paixão Quando vem Não dá pra segurar Eu preciso ter você Meu coração é pequeno demais Pra guardar tanto amor Tem um segredo pra contar Eu não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vem aprender a amar também Deixa o seu corpo ir mais além Pra sorrir, pra chorar Tudo parece novo E fora do ar Só vejo o brilho dos seus olhos Onda de sentimento Só pra me avisar Que estamos juntos Nesse sonho Eu preciso ter você Uma paixão Quando vem Não dá pra segurar Eu preciso ter você Meu coração é pequeno demais Pra guardar tanto amor Eu preciso ter você Uma paixão Quando vem Não dá pra segurar Eu preciso ter você Meu coração é pequeno demais Pra guardar Pra guardar tanto amor Muito sabor Tanto amor Tanto amor E eu E eu comigo aqui E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar Em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem E quando vem a lucidez Estou sozinho Estou sozinho Estou sozinho Na hora Na hora Eu me derrubar Eu me derrubar Que doem o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho Estou sozinho Outra vez Então eu volto A conversar Com minha Tristeza Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Não ligue Se eu não te ligar Faz parte Dessa solidão Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Na hora Na hora Em que você voltar Perdoe O meu coração Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Não ligue Se eu não te ligar Faz parte Dessa solidão Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Na hora Em que você voltar Perdoe O meu coração Chara não Bebê É sentido É sentido Eu vou chorar O meu coração É sentido Se inscreva no canal 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 E aí